Olá pessoal, eu sou o professor Darlan, aluno do Prof.Math, no Instituto Federal de Piauí de Campos Floriano. Hoje eu venho trazer para vocês a solução de uma questão da disciplina de geometria, que é orientada pelos professores doutor Ezequias e pelo mestre Ricardo. Vamos à nossa questão. A nossa questão diz o seguinte, sobre o lado BC de um triângulo ABC, marcamos um ponto Z, em seguida traçamos por B e C, respectivamente as retas R e S, ambas paralelas à reta AZ. Se a intersecção da reta AC com a reta R é igual a X e a intersecção da reta AB com a reta S é igual a Y, prove então que 1 sobre o segmento BX mais 1 sobre o segmento CY é igual a 1 sobre o segmento AZ. Então vamos à solução da nossa questão. Solução. Primeiro a gente vai desenhar um triângulo qualquer, vamos considerar o triângulo ABC sendo esse. Agora ele diz o que? Para a gente traçar um ponto B pertencente, um ponto Z pertencente ao segmento BC. Então a gente vai determinar um ponto Z aqui pertencente a esse segmento BC. Então vamos lá. Pronto. Determinamos nosso ponto Z pertencente a BC. Então a gente traça o nosso segmento AZ. O que é que ele diz? Ele diz que passa uma reta R no ponto B, que é paralela à reta AZ, e passa uma reta S no ponto C, que também é paralela à AZ. Então vamos traçar essas retas. Está aqui nossas retas traçadas, passando por B, nossa reta R passando por B, que é paralela à reta AZ, e a reta S passando por C, que também é paralela à reta AZ. Aí o que é que ele diz? Ele diz o que? Ele diz que a intersecção da reta R com a reta AC é nosso ponto X, e a intersecção da reta AB com a reta S é o nosso ponto Y. Então vamos prolongar a reta AC e a reta AB e traçar esses pontos. Então, traçando esses pontos, a gente tem o seguinte, que a intersecção da reta R com a reta AC é X, e a intersecção da reta AB com a reta S é Y. Agora, vamos observar o seguinte. Aqui, observando aqui, onde está em destaque, em vermelho, como a reta AZ é paralela à reta S, a gente tem o quê? A gente tem que esse ângulo B, A, Z é igual ao ângulo B, Y, C. Por quê? Porque a reta AB concorre com as retas AZ e a reta S. Então, esses ângulos são correspondentes. E perceba o seguinte também, que esse ângulo ABZ é igual ao ângulo YBC. Com isso, a gente tem o quê? A gente tem que os triângulos A, B, Z, I, Y, B, C são semelhantes, pelo caso, ângulo, ângulo. Então, como eles são semelhantes, a gente tem o quê? A gente tem que AZ está para CY, assim como B, Z está para B, C. Vamos chamar isso aqui de nossa afirmação 1 e vamos observar o seguinte. Aqui, observando aqui, onde está em destaque, em azul, a gente tem o quê? Tem que a reta AZ é paralela à reta R. E como a reta AC concorre com AZ e também concorre com R, a gente tem que esse ângulo C, AZ é correspondente ao ângulo CXB. Então, eles são iguais. Da mesma forma, perceba o seguinte, que o ângulo ACZ igual a θ é igual ao ângulo XCB, que também é θ. Com isso, a gente tem o quê? A gente tem que os triângulos ACZ e o triângulo XCB são semelhantes, pelo caso, ângulo, ângulo. Daí, a gente tem o seguinte, a gente tem o quê? Que AZ, AZ está para XB, assim como ZC está para BC. Observe o seguinte, ZC, a gente pode escrever ele sendo o quê? Sendo o segmento BC menos o segmento BZ. Pronto, está aqui, CZ escrito dessa forma. Como a gente determinou ZC escrito dessa forma, a gente vai substituir ele aqui. Então, a gente tem que AZ sobre BX é igual ao valor de CZ, que a gente escreveu ele dessa forma, sobre nosso segmento BC. Agora, organizando isso aqui, a gente vai ter que o segmento AZ dividido por segmento BX é igual a 1 menos o segmento BZ sobre o segmento BC. Está aí. Agora, lá na primeira afirmaçãozinha que a gente determinou, a gente tem o quê? Que AZ sobre CY é igual a BZ sobre BC. A gente vai pegar e substituir esse valorzinho aqui de BZ sobre BC nessa igualdade aqui em cima, nessa equação aqui em cima. Logo, a gente tem o quê? Que AZ sobre BX é igual a 1 menos BZ sobre BC. Mas quem é BZ sobre BC? É AZ sobre CY. Está aqui. Agora, a gente vai organizar isso aí. A gente vai ter o quê? Que passando AZ sobre CY por primeiro membro e fazendo o mínimo múltiplo comum, a gente vai ter o quê? Que AZ multiplica BX mais BY, que divide BX vezes CY. Isso é igual a 1. Daí, a gente tem o quê? Dividendo os membros da igualdade por AZ, a gente vai ter que BX mais CY dividido por BX vezes CY é igual a 1 sobre AZ. Agora, organizando isso aí, a gente vai ter que 1 sobre BX mais 1 sobre CY é igual a 1 sobre AZ. Isso aqui era o que a gente queria demonstrar. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.